E olha só, Gustavo Lima deu um show de humildade e simpatia nos bastidores do evento que vai acontecer no próximo domingo aqui em Goiânia. O cantor encontrou um vendedor de picolés e fez questão de comprar todos os produtos do ambulante, que ainda ganhou um par de ingressos para assistir ao show. O que acontece? O que você quer nesse carrinho aí, colega? O carrinho tudo. O que você quer? Não, não conta, não conta não. Joga por cima, não joga por cima. O que está aqui? O que está aqui? O 100 conto aqui paga. 100 reais? É, sim. Eu compro o carrinho também. Não, o carrinho não faz vender, então eu vou para isso, né? Aí o homem manda me prender. Então leva para os meninos lá. 100 conto, cada um. 100 conto. É 100 conto tudo, né? É, tudo. Você vendeu para quem esse picolé? Vendi para o Gustavo Lima. Não, mas arruma o ingresso para ele então, Breno, aí. Na melhor área do embaixador aqui, você e a patroa. Vai vir para o meu conta, fechou? Tomar uma cervejinha aqui, geladinha. Ó, ele é patroa ingressos garantidos aí para o show então. Que maravilha, gente. A gente sempre encontra, né, o Gustavo Lima fazendo esse tipo de ação. Outra vez ele foi numa feira de madrugada também, filmou. Realmente é bonito, né, a gente ver essa reação. Ele foi lá. Isso para o Gustavo Lima não custa nada. Mas para esse cidadão aí, gente, tem uma importância tão grande, porque ele comprou todo o estoque do que ele estava vendendo. Isso é importante. Agora, mais importante ainda é o carinho, né? Tem o ingresso, vai levar a patroa para o show, domingão está garantido. E é tudo tão espontâneo, né? O melhor disso.